Oi pessoal, tudo bom? Na dica de fanáticos de hoje eu vou mostrar como ativar a opção para fazer com que o papel de parede role junto com o seu movimento aqui na tela inicial. Assim, quando você mexer aqui nos ícones, o papel de parede vai se mover também. Para fazer isso é bem simples, é só deixar pressionado aqui na tela inicial para a gente ir para o menu de gerenciar início. Aí vem aqui em preferências, tela inicial e desce aqui até essa opção aqui, papel de parede de rolagem. Ativa ela e pronto. Agora quando eu mexo aqui nos meus aplicativos, o papel de parede move junto com esse meu movimento aqui. Fiquem ligados nós os fanáticos que logo nós voltamos com mais dicas para vocês. Tchau!